Eu sei que o tempo vai passar, mas só depois que a gente se encontrar Eu sei que o tempo vai passar, mas só depois que a gente se encontrar E mesmo que você não acredite, o amor existe, o amor existe E mesmo que você não acredite, é parte 2 do amor existe, o amor existe Eu vi tudo colorido, mas ela viu preto e branco Não era um arco-íris, nada que eu tava sonhando São poucos que entendem tudo que eu tô falando Vivendo a ilusão, nunca fez parte dos meus planos Não busca perfeição, porque atrai a maldição Só pena, sou sincero, só quero seu coração Se depender de mim, eu vou continuar Te vejo toda linda nos meus sonhos, combinando com a lua Se depender de mim, eu vou continuar Te vejo toda linda, combinando com a lua Te vejo toda linda, combinando com a lua Se depender de mim, eu vou continuar Te vejo toda linda, combinando com a lua Nos meus sonhos Mesmo que vocês não acredite, o amor existe E essa é a parte 2 Mesmo que vocês não acredite, o amor existe E essa é a parte 2 Eu sei que o tempo vai passar Mas só depois que a gente se encontrar É o Fer, é o Fer que tá na voz É o Fer, é o Fer que tá na voz FZN chegou